Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trollar uma pessoa que vocês amaram aqui no canal, que é o meu irmão Eu fiz um vídeo com ele esse tempo por atrás aí Coloquei uma barata no copo dele de Todd Coloquei uma barata no café da manhã dele E vocês amaram, vocês pediram pra eu fazer mais trollagem com ele Porque... não sei né véi, acho que vocês gostam quando eu faço sacanagem com meu irmão Enfim, é meu irmão mais novo E o que eu pensei em fazer hoje? Eu pensei em fazer uma trollagem que eu já fiz aqui no canal algumas vezes Que é desbloquear o iPhone com o dedo da pessoa Eu já fiz com outras pessoas aqui no canal e vocês amaram Então eu tô pensando em trazer de novo, só que agora com meu irmão mais novo Porque véi, eu tô muito curioso pra saber o que que tem naquele celular dele Com quem que ele conversa, quem são os amigos dele Se tem alguma crush né, alguma menina aí escondida, secreta Porque ele não fala nada aqui em casa E quando a gente fala alguma coisa de menina, ele sempre desconversa Começa, né, despistar Então vamos desbloquear o iPhone dele, ver o que que tem, com quem que ele tá conversando Olhar ali o Instagram dele, as fotinhas que ele tá curtindo Pá, quem que ele tá seguindo Ver lá os joguinhos que ele tem Enfim, vamos fazer um monte de coisa Então deixa o like aí de uma vez Que eu sei que você vai gostar desse vídeo aqui Deixa nos comentários o que que vocês querem que eu faça com ele também Porque tem muita coisa que ele faz que eu também fazia, véi Quando eu era pequeno Então tipo assim, é normal, mas é engraçado, entendeu? E eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão se identificar com vídeos assim Enfim, queria lembrar vocês também que todos os vídeos aqui do canal São patrocinados pela Emporio das Festas BH Que é uma loja de festas mais completa de todas aqui de BH Tudo que você imaginar tem lá Muitos dos vídeos que eu gravo aqui, eu pego coisas de lá Então dá uma passadinha no Instagram deles Pra vocês verem as coisas que tem lá Tem sangue falso, tem muita coisa doida Então é esse Instagram que tá aparecendo aí pra vocês, demorou? Então chega de enrolação Vamos ver como é que ele tá dormindo Porque ele chega, dá aula, almoça e dorme É sempre assim Então vamos ali no quarto ver como é que ele tá agora Olha aqui, ele tá dormindo Nossa Tá ventando muito, nossa janela Deixa eu botar aqui, né? É, você tá dormindo? É, eu acho Nossa, ele tá bom calor e ele tá dormindo de coberta Entendo isso? Mas eu também sou assim, eu só consigo dormir se for de coberta Pode estar o calor que for Eu só consigo dormir se for de coberta Ele tá com o celular carregando Deixa eu ver como é que tá a bateria dele Nossa, velho Quem que usa o brilho assim? 27% 27% Meu Deus do céu Véi, meu Deus do céu O celular dele tá lá do lado dele Que ele colocou pra carregar, né? Como vocês viram E eu tô com muito medo dele acordar Enfim, vamos lá e vamos desbloquear esse iPhone dele Eu tenho que conseguir Eu tenho que fazer o som aqui Não, 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 não Não, não, não Eu acho que eu vou tirar o canhador Pra ficar mais fácil Meu Deus do céu Eu não consigo colocar O bom é que ele tem um som muito pesado Mas é muito difícil fazer isso, calma Vamos lá, deixa eu ver Vou tentar abrir a mão dele primeiro Vou tentar abrir a mão dele primeiro Eu vou abrir a mão dele primeiro Eu vou abrir a mão dele Assim Aí, eu acho que dá pra encaixar o celular aqui agora Na hora que eu colocar O dedo, eu vou apertar esse botãozinho Eu vou tentar pôr com as duas mãos Vai ficar difícil de gravar Mas eu vou tentar, calma Deu 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 pra desbloquear Agora chegou a hora De mexer nas coisas do meu irmão mais novo Ó, a gente já viu aqui Que tem uma mãozinha de mulher Com uma mãozinha de homem Mas acho que isso aqui não é ele Não, porque essa mão não é dele não E essa mão dessa menina parece de A menina mais velha Tá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui primeiro Vamos entrar Nossa, ele tem muito jogo aqui Muito jogo Que jogo que é esse? Ai, meu Deus, tem música Tem música Baixa a música, baixa a música Ele mexeu Ele mexeu, ele mexeu Enfim, vamos sair desse jogo Vamos entrar agora Tá, vamos entrar no Instagram Aqui Ó Vou apertar Esses, essas são as pessoas que ele segue Ele segue a Jade Picon Tá, enfim Vamos dar uma olhada nos directs Nossa, Deus do céu Tem muita menina Não Deixa quieto O que que ele posta aqui? Nossa, ele não posta nada Tá Enfim Instagram não teve muita graça Facebook Será que tem muita gente que ainda mexe no Facebook? Eu não mexo mais no Facebook Mas acho que tem muita gente que mexe pelo Facebook Vamos ver aqui Uma solicitação de amigos Só menina Ah, vamos aceitar Deixa eu Seguir Segue, segue Posso seguir? Então Vamos voltar aqui no Instagram E vamos causar Um pouquinho Curtir a foto de algumas meninas Quem que é? Não sei Mas vamos curtir Da Jade Desse menino aqui Aí, ó Aí, ó Tchau Tô arrumando várias namoradas pra você Curtir também Curtir também Curtir também Tá Vamos entrar aqui No Twitter dele Twitter Meu irmão tem Twitter Não tô gritando O Twitter dele é branco Não, calma aí Vamos mudar Modo noturno Isso É assim que eu gosto Vamos entrar aqui Onde eu mais quero entrar WhatsApp Já começa aqui, ó Quem que é essa aqui? Manu Tá bom Ó Já tem mensagem aqui Já tem uma conversa Mas calma Vamos entrar primeiro aqui Quem que é João Lucas Que é isso aqui A conversa que eles tiveram Agora há pouco Falando de professor Que não gosta de sei lá quem Que tem medo de sei lá quem Que que é isso, velho Deixa eu chamar ele pra falar Qual é Yo O que é esse yo Bora Junta dinheiro aí Opa Sabe o que eu vou fazer? Já sei Que eu vim Eu vou chamar os meninos E vou perguntar alguma coisa de namorada Pra ver se eles falam Quem que é namorada daí Fala assim, ó Sabe A Minha Namorada Prates Você Lava Pratos Prates Ó Ele respondeu Sei Que que tem ela Aff Era pra ele falar o nome Que que tem ela É Que que eu falo Que que eu falo Que que eu falo Ah, véi Desisto Eu amo ela Pronto Uma declaração de amor Gratuito aí Então quer dizer que ele tem namorada Sapate E eu acho que é lá no Ó Ué Como assim, véi Tá bom Como assim, véi Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu Ele tem as conversas Ele apaga as conversas com ela Porque ele apaga E deixa só ela aqui E aí quando ele precisa Falar alguma coisa com ela Ele fala E apaga de novo a conversa Então vamos chamar ela aqui É Oi Oi amor Que mais Vinícius Ó Eles tão vendo o vídeo de Vídeo do YouTube Tamo junto Te amo Enfim Eu acho que Chegou mensagem Meu Deus Eu tô procurando Ô Brenna Que que é isso? Brenna O que? Tá calmando O que que foi, véi? O que que é isso? Que isso, véi? Por que que você acordou Por que que você tá mexendo? Véi Não é assim que trata o irmãozinho O que que você mexeu aqui? Não mexi nada não Aí ó Mexi eu peguei Porque eu tava sei lá Manda mensagem Manda mensagem Alguém E eu só fui Toma esse coberta Sua também Nossa, credo Toma ele Com sua cara O Brenna Ai Deus Então você tem uma namoradinha Né, criança? Que por gentil? Quem que é, Manu? Ninguém não Quem que é, Manu? Ninguém não Ninguém não Nossa, como você tá pra ver Ninguém não Ele tá pra ver Enfim, gente Consegui aí Capturar algumas informações Véi Vocês gostaram que eu gostei? Mano, eu gostei demais, véi Eu quero muito fazer isso de novo Quero fazer outras coisas Tem vezes que ele sai com os amigos dele Então Pode ser que eu acompanhe ele Em algum desses rolezinhos Que ele dá com os amigos dele Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Me segue no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo pra vocês Lá eu posto muita zoeira Lá vocês vão ficar sabendo Por dentro, né De tudo que eu faço na minha vida Demorou? Então é nóis Deixa o like nesse vídeo Um beijo Amo vocês